Fala galera, beleza pessoal? Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí mano, deixa o like no vídeo, tá? Ativa o sininho das notificações pra vocês não perder as lives, tá? E não perder sorteios também. A gente vai pro próximo sorteio quando eu completar 2 mil inscritos, tá bom galera? Nós estamos subindo bem rápido, já tá com uma semana aí, no máximo duas semanas que eu ganhei quase 500 inscritos galera. Então isso quer dizer que em mais duas semanas a gente consegue bater mais 2 mil, vai ter mais um sorteio de mais um card do Google Play, tá bom galera? É o seguinte, então vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar os vídeos com os amigos aí, tá? Pra incentivar, pra me incentivar a fazer mais vídeos pra vocês. É o seguinte, nesses vídeos aqui galera, é pra quem é investidor, pra quem vai fazer investimentos no jogo, tá? Você que vai fazer investimento no jogo, vou mostrar pra você com o que que você vai investir aqui nesse jogo, tá? Pra que você possa ter um aproveitamento melhor, uma conta melhor, tá? É o seguinte galera, é, a gente vai aqui no mercado aqui do jogo, vamos ver o que que eles dão, ó. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Que é a paginazinha das receitas, com isso aqui que vocês vão tá fazendo e gerando as receitas aqui. Pera aí, rapidinho, deixa eu ligar meu joystick aqui. Aqui galera, ó. Tá? Aqui que vocês vão tá gerando essas receitas, essas receitas vão tá liberando várias outras coisas pra vocês fazerem, tá? E aí, a gente precisa dessa, dessas, dessas receitazinhas ali, ó, pra tá fazendo essa aqui, tá? A gente pode tá trocando, é, fazendo a compra no jogo, da moeda principal do jogo, tá? Que é isso, essa moeda bem aqui, isso aqui que é a moeda principal do jogo, tá? Essa moeda aqui vocês vão comprar qualquer coisa no jogo, tá? Inclusive diamante, ouro, e vão comprar também, é, dinheiro, né? No jogo também. Qualquer moeda vocês podem tá comprando com essa moeda aqui, que é a moeda principal, tá? Só que eu acho ela bem cara, galera. Então, se vocês vão fazer um investimento, faça um investimento bem feito. Tipo assim, galera, eu já comprei essa daqui, ó, essa moeda bem aqui, aliás, essa promoção bem aqui, ó, de 735 moedas dessa, tá? E aí, você comprando essa, você ganha mais 128 moedazinhas, que vai dar 863, que é o que eu tenho aqui, que eu comprei, tá? No caso, isso aqui, galera, vai dar uns... Vai dar uns 60 reais aqui, tá? Porque é em dólar, tá? Se fosse em dinheiro, em reais, era bom demais, mas é em dólar, tá? Então, vocês compraram isso aqui, vocês vão comprar o que agora no jogo? Aqui a gente tem as vestimentas do jogo, né? A gente tem vários uniformes aqui bacanas, que vocês podem querer dar uma personalizada aí no boneco de vocês. Tem uns uniformes bons aqui, né? Lembrando que essas vestes, com certeza, elas se desgastam, né? Aqui tem uma promoçãozinha que você consegue, tá? Além de você comprar 300, você compra um pouco mais barato, e você consegue ainda isso aqui, que vem, tá? Como se fosse uma promoção. Certo. Aqui, galera, os itens mais importantes daqui é o diamante, né? Que a gente usa pra tá subindo o nível das nossas habilidades. Eu vou mostrar pra vocês não só isso, mas a gente usa ele pra várias outras coisas, tipo aqui, ó. Isso aqui, ó. O Szinho, que é o diamante, tá? A gente precisa disso aqui pra tá subindo as nossas habilidades, ó. Qualquer habilidade dessas, vocês vão precisar disso. Vocês vão precisar também do dinheiro, que é esse Gzinho aqui, tá? O dólar, né? Que, no caso, é o dólar do jogo, o dinheiro do jogo, tá? Vamos continuar aqui. Daí, galera, eu recomendo vocês comprarem, né? Esses itens aqui. Eu vou comprar esses itens aqui. Tipo aqui, ó. 40 desses aqui. 40 dessa moeda do jogo. Então, você comprar 20 deles. É bem caro, né? Mas é um item que vale a pena você comprar. Eu vou comprar 3 itens aqui, que, no caso, vai me dar 60. Tá? Pronto. Comprei 3 desse daqui. Galera, esse item aqui é o que você compra pra tá mudando o nome do jogo de vocês. Mas ele é bem caro, galera. Olha só quanto é que é. 300 reais, tá? Pra vocês comprarem. Então, vocês vão tá pagando aí. Vocês comprando esse pacote aqui, né? Vocês vão tá pagando aqui. Vai valer aqui em torno de uns 300 reais. Tá? Esse aqui. Aliás, esse aqui é em torno de uns 30 reais, mais ou menos, tá? É 18 a 30 reais. Essa promoçãozinha aqui, tá? E aí, vocês vão conseguir tá mudando o nome de vocês no jogo aqui. Vocês fizeram merda, vai mudar o nome do jogo. Tem que comprar isso aqui, tá bom? Esse daqui, galera. Se vocês quiserem mudar a face de vocês. Vocês vão fazer uma mudança de face. Vão mudar o que vocês quiserem. Cabelo, qualquer coisa aqui com esse cartãozinho aqui, tá bom? Galera, esse aqui é pra vocês ressuscitar quando vocês morrerem, tá? É tipo um negócio que dá choque em vocês pra vocês levantarem. Também eu acho bem útil isso aqui em algumas horas pra você não perder coisas nele, né? Pra você não perder as suas coisas que você conseguiu, tá? Na sua mochila. Mas eu não acho tão importante assim, tá? Eu acho que sim. Eu vou comprar um só desse aqui. Só pra ficar guardado por uns momentos mais difíceis aqui que eu precisar. Eu vou usar ele, tá? Eu vou deixar guardado mesmo pra me usar no momento de extremamente importante mesmo. Tá? A gente já comprou aquilo ali. Agora a gente vai... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não. Aqui... Esse daqui eu já vim aqui. A gente já viu tudo isso aqui. Ó. Aqui tem outros itens aqui, galera. Aqui, ó. Uma coisa que eu investiria também. Que eu até investi pra me fazer. Tá? Que é comprar o drone. Tá aqui o drone. Tem dois tipos aqui de drone. Um vem mais. Um é melhor do que o outro aqui. Só que um vem de ouro, né? Dá pra vocês comprar de ouro, né? Que esse daqui é o mais básico. E o melhor vocês vão conseguir comprar. Eu não sei qual é a melhoria que ele vem, né? Eu ainda não vi. Ainda não dá pra não traduzir. Então vocês vão estar conseguindo comprar com esse outro tipo de moeda. Que vocês vão estar comprando com essa moeda principal do jogo. Essa moeda aqui. Eu já comprei. O meu já tá só no ponto aqui 300, ó. Só que o problema é que eu tenho que ter a base nível 6 pra mim poder adquirir. Mas já tá ali. Já tá de boa. Tá? Então eu vou só esperar a minha base chegar no nível 6, tá? E a gente tem outras coisas aqui também. Tá? A gente tem, ó. Isso aqui é gold, né? A gente compra... É, pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai comprar 12 mil de ouro, tá? Equivalendo 100 dessa peça aqui, tá? 12 mil de ouro equivale a 100 dessa pecinha aqui, tá? É... Vai sair mais barato você comprando aqui do que você comprar o ouro aqui, tá? Vai tá saindo mais barato. Tipo aqui, vamos colocar 100. 100 de ouro pra ver quanto é que vai dar aqui. Aliás, vamos colocar 100 dessa peça aí. Deixa eu digitar aqui, é melhor. Pronto. 100, ó. 10 mil. Vocês tão vendo como vai sair mais barato? Então, vocês tem que pensar antes de gastar no jogo, tá? Pra não vacilar. Então, vocês vão tá conseguindo comprar com 100, só 10 mil. E aqui vai sair mais barato pra vocês. Vocês vão comprar com 100, vocês vão ganhar mais 2 mil de ouro, no caso que vocês vão conseguir. E aqui é pra vocês comprarem o dinheiro. Que vai tá, ó. Vocês, além de vocês, vão tá comprando. Vocês vão ter que ter... É, vocês vão tá economizando 40, tá? 40 desses, dessas, das pecinhas principais, né? Da moeda principal, tá? Vai sair por 100 pra vocês. Então, eu recomendo tá comprando. Foram comprar gold, foram comprar esse aqui. Que eu vou ter que comprar esse aqui, tá? Eu vou ter que comprar esse aqui logo. Eu vou comprar aqui, ó. Comprei um, ó. 12 mil de gold. E vou comprar esse do dinheiro também. Pronto. 14. Então, já tô com 493 aqui. Então, tá? Esse gold que eu tenho aqui. Já comprei aquelas peças lá. Aqui é dessas outras coisas aqui. É só se vocês quiserem comprar. Esse aqui é um kit de primeiros socorros. Deve vir bastante comida. É life. Essas coisas assim. Mas eu não aconselho comprar que vocês podem tá conseguindo isso aqui no jogo de boa, tá? Vamos ver o que que tem mais pra cá. Olha, a broca. Essas brocas. Como eu já comprei ali o gold, né, cara? Então, eu vou fazer o investimento de comprar essa broca aqui. Essa broca aqui, ela te dá um outro tipo de recurso melhor, tá? Essa outra broca aqui, a imagem intermediária, também te dá outro tipo de recurso. E essa daqui, que é a mais básica, te dá só minério, né? O minério, essa daqui dá o salitro, que vocês vão precisar muito dele, tá? Que é aquela pedrinha branquinha, meia branquinha, tá? É o salitro. E essa daqui, eu ainda não sei qual tipo de pedra que ela vai produzir. Mas eu acho que é tipo uma safirazinha, que é uma azulzinha. Uma pedrinha bem azulzinha que tem. Eu vou comprar uma dessa daqui, que é pra me testar. Pra me ver o que que vai sair na máquina, tá? Então, eu vou comprar uma dessa daqui agora. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui pra comprar. Ah, eu não posso comprar. Eu não posso. Eu não tenho nível pra me comprar ainda, tá? Eu tenho ouro, mas eu não posso, tá? Comprar. Infelizmente, eu não posso. Essa daqui, eu posso comprar. E aqui, saiu o salitrozinho. Eu vou comprar uma dessa daqui, então. Porque eu tô precisando do salitrozinho pra fazer outras coisas aqui. Vou precisar dele. Então, eu comprei uma dessa daqui, então. Tá? Eu vou aproveitar que a minha máquina tá parada. E já, poxa meu, já estico e já vou fazer aquela zoada. Pode dar um pause aqui pra não incomodar a zoada aí. Pronto. Vamos... Vamos colocar na máquina de pedra a broca. Essa broca mais especial. Aproveitar que a máquina de pedra tá parada aqui. Pronto. Vou colocar aqui. Vamos continuar vendo aqui enquanto ele... Ele coisa aqui. O que que tem mais? Certo. Essas... Essas... Essas bichinhas aqui são mamonas, né? Vocês vão tá utilizando ela pra algumas... Pra algumas... Fazer algumas coisas aí. Tá? Eu... Eu consegui umas no jogo mesmo. Não indico vocês estarem comprando isso aqui. É... 500 de ouro. É... Mas... Agora não, mano. Mas dá pra conseguir no jogo isso aí de boa. Essas sementes aqui também dá pra conseguir no jogo. Também não indico comprar. Não indico comprar nada disso aqui. Essas... Essas coisas aqui. Não indico comprar que tem no jogo, tá? É... Aqui é o... É o que eu já... Aqui é essa semente. Não, aqui... Ó, o diamante eu aconselho comprar. O diamante, tá? Vocês vão precisar do diamante. Então eu aconselho comprar o diamante. Beleza, galera? É... Eu não sei qual a diferença. Deixa eu ver aqui. Pra cá pra cima. Ó, eu vou... 20, 40. Ah, mano. Não. Sacanagem, né? Sacanagem. Eu paguei ali 20. Por isso que eu tô te falando pra vocês. Vocês têm que olhar bastante o que vocês vão comprar. Ó, eu comprei... Por 40. Eu comprei por 40 aqui, ó. Lá em cima. E bem aqui tem uma promoção. Dessas pecinhas aqui. Eu vou aproveitar. Ó, mas só dá pra comprar uma. Tá? Só vai dar pra me comprar uma. Eu vou comprar uma dessa daqui também. Pronto. Só dá pra comprar uma vez. Acho que uma vez por dia. Alguma coisa assim. Agora a gente vai ver... A gente comprou o material pra tá... A receita, né? A receitazinha pra tá fazendo... Pra tá ganhando as experiências em aqui. Fazendo as fórmulas pra gente fazer... Pra gente fazer coisas bacanas aí, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos criar aqui essa fórmula. Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Olha. Olha aí, ó. Agora eu já posso pintar a metralhadurazinha, ó. Tá? Posso começar a pintar aqui. Esse daqui... Vamos ver o que ele vai me dar aqui. É o mais básico, né? Ah, esse aqui é só o material de construção, né? Eu quero... Ó, tem... Tô gastando aqui, ó. Tem 54 ainda. Eu vou comprar mais uma dessa daqui pra me ver. Não, mano. Isso aqui é peça da casa, mano. Não queria, não. Quero... É porque, galera, eu não sei. Mas aqui eu não dá pra mudar. Eu já desgrava isso aqui tudo. Não dá pra mudar aqui pra você escolher o que é. Que você quer fazer. Entendeu? Já pesquisei aqui. Não dá. Tentei revirar essa maquinazinha aqui. Ó, nível 2, né? Agora eu peguei o nível 1. E a gente ganha mais aquilo dali. Que é pra tá fazendo mais... Melhorias aqui na máquina. Comprar mais uma. E dá pra comprar mais uma. E... Conseguindo fazer esse barril aqui que também eu não acho muito bacana. Então, a gente conseguiu fazer bem pouca coisa. Deixa eu ver. Vou ter que comprar mais uma dessa daqui que eu quero aprender a fazer mais coisas. Então, eu já tô com 400 aqui só. Não dá pra me comprar mais daqui. Não dá, mano. Não dá, mas acabou. Aí só dá pra me comprar se eu for essa. Eu vou comprar mais duas. Pronto. Tô com 40. Então, vamos ver agora esse daqui. O que que vai me dar aqui. Ó, granada. E mais daqueles pra... Esse outro papel aqui que a gente ganha... Eu acho estranho, mano. Parece que tá repetindo, cara. Será que tá repetindo, mano? Sei, mano. Agora é o seguinte. Pra mim fazer... As outras... Incrementar aqui. As outras armas. É aqui. Tipo, aqui, ó. Eu ganhei aqueles papelzinho. Vem pra cá. O que vocês podem tá fazendo... Pra... Pra vocês estarem... Melhorando as armas aqui. Só que tem que... Você tem que ver se vai melhorar a arma. Porque se for fazer e não melhorar... Então não vai adiantar. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, aí... Aqui vai, ó. Vai melhorar. Eu vou tá passando daqui... Pra cá. Só que vocês... Quando vocês for fazer isso aqui... Vocês tem que ver, mano... Se essa setinha tá pra cima, tá? Se ela tiver pra baixo... Porque não vai adiantar nada de vocês fazerem isso. Então vocês saem daqui, tá? Vocês saem... Coloca cancelar e saem. Mas agora como tá aqui... Eu vou fazer, ó. Ah, não deu pra ir. Tá cá, ó. Agora sim. Tem que clicar lá pra poder fazer. Entendeu? Vamos ver se dá pra fazer... Pra ajeitar mais. Porque essa metralhadura... Ela é muito boa mesmo. Ó, dá pra ir mais, ó. Mais uma. Eu já tenho 100 aqui, ó. Então, agora não dá mais pra me fazer. Ó, pera aí. Ó, agora aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Aqui tá... Aqui o de baixo tá vindo pra baixo, ó. Vai cair pra 60. Aliás, vai cair de 181... De 181 pra 160. Então eu já não aconselho vocês fazerem. Só que vai subir esse daqui de baixo. Então eu já não vou fazer isso aqui. Ó, coloca pra cancelar e sai. E o que deu pra fazer ali foi aquilo lá, né? Agora tem outras coisas aqui também, ó. Tem isso aqui. Dá pra melhorar a armadura, né? E essa outra... Esse outro arco aqui. Deixa eu ver o que que tem nesse arco aqui. Deixa eu ver aqui. É, vai melhorar muito. 40... 295. Eu vou fazer, então, essa peça aqui desse arco. Pronto. Agora vamos ver aqui a camisa. A armadura, né? É tipo como se fosse uma armadurazinha. Ó, eu já fiz essa roupa aqui. Eu vou aproveitar pra mim tá melhorando ela. Pronto. Agora acabou aqui o nosso... Essa aqui é outro tipo de moeda que vocês conseguem. Quando vocês... É... Faz aquela... Essa parte aqui primeiro vocês conseguem pegar e sair. E em outro lugar também dá pra fazer. Então, galera. Os investimentos que eu indico vocês que estarem fazendo é comprando essas coisas pra vocês estarem melhorando, ó. Aí aqui a gente tem os projetos, né? Eu vou... Aqui vocês... Basta vocês clicarem pra tá utilizando, pra tá aprendendo. Opa, peraí. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Ó, foi... Realmente foi dois, ó. Então foi diferente. Ainda ganhamos mais 25 daqueles lá, ó. Pra gente fazer mais coisa lá. E aqui é o projeto da... Do tipo de escada aqui, né? Então, não saiu nada repetido, não. Deixa eu ver se... Apareceu alguma coisa a mais aqui pra mim que tá fazendo aqui. Ou foi só a melhoria da pistola. É, não. Essas coisas aqui que estavam aqui eu já tinha, mano. Eu já tinha, já. Essa outra metralhadora liberou pra mim agora na base 4, tá? Fazer outras coisas aqui. Isso aqui eu acho que... Ah, é a flecha. É o... Coisa da flecha, né? Então, mano, é isso aí que vocês vão tá gastando dinheiro no jogo aí. Guardem o restante que sobrar. Deixe guardado. Não fique gastando muito, tá? Pra você... Parecer alguma coisa boa aí pra vocês estarem comprando, tá, galera? Também vão conseguir outras coisas aqui que liberou. Tem aqui, ó. Esses... Essas coisas, esses baús, ó. Baú de arma. Baú. Vários tipos de coisa. Esse aqui é baú pra vocês fazerem arma. Vai vir com material pra vocês fazerem, tá? Sendo que se você não tiver o nível você não vai conseguir fazer, cara. Aí, aqui. Vou deixar ver aqui o que mais. Aqui. Aqui também, ó. É um outro tipo de moeda também. Esse jogo tem muita moedazinha que vocês conseguem com outras coisas, ó. Pra vocês estarem comprando esse tipo de coisa aqui, ó. Entenderam? Olha, aqui também dá pra mim adquirir, ó. Olha, eu vou aproveitar. Vou aproveitar que eu tenho 94 aqui, ó. Dá pra me pegar 3, ó. Já posso fazer mais. Entendeu? Deixa eu ver quanto é que uma moeda dessa daqui vale. Ó. Uma da nossa moeda aqui vale duas dessa daqui, ó. Aí eu não sei se é mais barato a gente comprar aqui ou lá, né? Tem que fazer os cálculos pra saber. Porque lá é 40 a gente consegue comprar. Com 40 dessa, desse bichinho a gente compra 20, né? Então, se a gente multiplicar aqui é... Dá 80. 80. Dá pra comprar... 3... Duas vezes, né? Esse... Essa coisa de 10. Ah, vai ser a mesma coisa. Vai mudar muita coisa, não. Essa daqui vocês conseguem no jogo também e girando a roletazinha. Ó. Aqui é tipo uma roletazinha que tem novo agora, tá? Todo dia vocês vêm aqui e vocês ganham uma de graça, tá? Vocês cliquem nesse botão, ó. Vocês ganham uma de graça aqui. Tá? Só que aqui eu já usei a minha. Já usei a minha. Mas sempre quando eu venho, ó. Vocês... Eu paguei aqui agora foi com... Essa... Foi com dinheiro. Entendeu? Só pra... Uma roletazinha. Deixa eu ver. Mais 100, ó. Entendeu? Vocês podem girar pra ver o que vocês ganham aqui. Entendeu? Nesse botão aqui. Aí, fazendo daquele outro jeito vocês têm mais sorte de ganhar. Uma coisa assim desse tipo, ó. Tem outros projetos aqui, ó. Da metralhadura. Tem outras coisas aqui também. Então, galera. Eu acho que eu mostrei bastante coisa pra vocês sobre investimento no jogo, né? E o que vocês devem investir mais. Que são isso aí, ó. Já liberou aqui pra mim... Pra mim fazer mais... Mais coisa. Agora eu tenho bastante... Comprei aqueles diamantes. Não, diamante até que eu comprei pouco, né? Comprei pouco. Agora o... O dinheiro eu tenho bastante, tá? Deixa eu ver aqui se... Se dá pra mim. Aqui é a minha... É a minha... Minha profissão, né? A tirador Júnior ainda. Tem que comprar mais coisa pra mim. Tá evoluindo isso aqui também. Que é bom demais. Tá? Eu vou evoluir logo isso aqui. Pronto. Pois é, galera. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like. Compartilha o vídeo com os amigos aí. E ativa as notificações. Beleza, pessoal? É nóis. E falou, galera! É nóis. Tchau, tchau.